E salve, salve meus manos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira Jogador com o Felipe Du, e dessa vez estamos no Espanhol, e manos, no último episódio foi excelente, isso porque nós conseguimos ser eleito o melhor do mês de fevereiro no Espanhol, estamos isoladaços na tabela com 10 pontos à frente do segundo colocado, e o melhor de tudo, a temporada está acabando, se bobear nesse episódio a gente vai finalizar e vamos atrás do primeiro título da carreira do Felipe Du. E como se tudo isso ainda não fosse suficiente, assumimos a posição de titular na equipe do Espanhol, e mais do que isso, no lugar que a gente quer jogar, no ataque. Ó, por enquanto foram 11 jogos disputados, 9 gols e 4 assistências, mano, tá bom demais, tá? Mas beleza, sem enrolação, vamos para o primeiro jogo de hoje, que é pela La Liga, mano, 10 pontos à frente, mas de qualquer maneira vamos atrás, mais uma partida iniciando como titular, tá demais? Enfim, vamos lá, primeiro jogo de hoje, hein? Espero que a gente consiga vários gols, já pensou a gente é artilheiro? Acho que não dá tempo mais, estamos no final, né? Ó, recebemos, tocou para mim, vou chutar de fora da área, chutou de novo, caramba, bola prensada, ainda não saiu, eita, quase tirei a bola do maluco, meu Deus, ele pulando toda hora, estava no meio da jogada. Recebi, não estava impedido, toquei um pouquinho mais atrás, ó, lança, lança aqui, peguei e chutei em cima do goleiro, mas pelo menos estamos tentando. Recebi a bola no ataque, tive que puxar para a ponta, toquei no meio, não deu tempo, pera, tocou, boa, devolve, devolve que eu estou bem, toquei no meio, mano, só, ai, que que isso era para você? O cara furou, tomei o susto, toquei, ah, mano, caramba, a bola foi queimar roupa, não dava para ter feito ali, não. Pediu lançamento na frente no final do primeiro tempo, chance é boa, tentei o cruzamento no meio, e foi de cabeça o goleiro, pegou na sobra, vamos, 1x0 no finalzinho do primeiro tempo, o time é bom, cara, o time é bom, bem organizadinho, vamos lá. Mas eles estão começando a gostar do jogo, olha lá, tocou na lateral, tentou o chute, bem impressionado, eu estou sentindo que eles estão, ó, eles estão começando a atacar mais, não pode vacilar, está só 1x0. O lançamento na ponta, ó, na velocidade eu garanto, o problema é que no meio não tem ninguém, então o que a gente faz, a gente vai para o gol, tentou o lançamento forte, que toque, que gol. Nossa, acabou, você deixa o Felipe assim sozinho, está maluco, 2x0. Está faltando só o meu gol, né, mano, dei uma assistência agora, mas quero fazer o meu. Caramba, ninguém deu o bote, olha o chute, que defesa, hein, mano, do céu. Que defesa o goleiro fez agora, se tiver replay a gente tem que assistir, ah, cortou, mano, mas ele deu duas defesas inacreditáveis, mano, é isso, a diferença de jogar em um time decente, né, mano. Olha o chute de fora, mano, goleiro, lindo, perfeito, ô, recebi bem, limpei, tirei do zagueiro, tentei o chute, na hora foi prensado e tirou, valeu. Olha o perigo, vai, mano, você vai chutar assim nesse goleiro, aí você está viajando, né, irmão. Fim de jogo, mano, 2x0, faltou o gol meu, né, faltou o meu gol, mas, pô, demos uma assistência, já está bom, e o espanhol, ele ganha e ganha dominando, tá ligado, não é de bobeira, não, o time está brabo. Próxima partida contra o Burgos e, vamos ser titulares? E, sim, sim, ah, tá, pensei que não, vambora, segundo jogo de hoje, contra o Burgos. Válido pela segunda divisão da La Liga. Devolve, isso, pera, ei, devolve aqui, calma, calma, toca aqui, ó, ó, estou bem, beleza, aberto, vou chutar, meu Deus, prensado, prensado. Caramba, mano, o jogo está bem travado, ó, 29, 30 minutos e ninguém chutou muito bem, só teve aquela minha oportunidade que nem chute a gol foi, mas está difícil, mano, está bem concentrado no meio. Ó, chance deles, perigosa, também foi travado, é, as duas agas estão trabalhando bem. Pedi na frente, a recebi, mas que toque horrível, vou devolver, na moral, está maluco. Devolve, agora eu estou bem, tentei limpar, cara, é esse último toquinho, está vendo? Quando eu vou virar para chutar, os caras estão atirando. Olha, olha, é o perigo, ele chegando, esse goleiro é bom demais, estava impedido, mas de qualquer maneira, esse goleiro, ó, brabo. Cara, final do primeiro tempo, 0x0, eu estou com suspeita que eu vou ser substituído, porque eu não estou fazendo nada, e eu vou falar a verdade, eu errei alguns toques bobo ali, mano. Tentei o toque difícil, fraco demais, está vendo? Estou errando uns toques que não pode, mano. Aí, na moral, pela primeira vez nessa série, o time está jogando melhor que eu, filho. Normalmente eu jogo bem, e o time é um lixo, mas dessa vez o time está muito bem, e eu estou mal. Se bobear, eu vou ser substituído, e eu não vou criticar o técnico, porque realmente não estou jogando nada. Olha, ele chegando, é óbvio. É, mano, vacilamos, vacilamos. E o mais, vacilei, eu não estou jogando nada. Pô, mano, os caras estavam jogando bem mesmo. Mas calma, eu vou fazer esse gol. Pedi a bola na frente, tranquilo, sem impedimento, voa... Ah, caramba. Ó, não é nossa, mas o que o zagueiro está me destruindo nesse jogo não está escrito. Ó, risco de ser substituído é o que eu falei, eu não estou jogando bem. 70 minutos, a gente... Mano, não deixa... Meu, lá vem a segunda oportunidade deles, acabou. E agora que eu saio, tá? 2x0. Esse jogo aí, olha, foi o pior jogo em tempos nosso. Mas ainda não desiste, vai, tem tempo. Ó, na entrada da Aero, chute! Primeiro chute, se bobear, primeiro chute e o último, porque eles vão me substituir, quer ver? Aí, ó. É, mano, não foi pra mim. Realmente, Bright White entra, e realmente não foi um bom jogo pra gente, tá? 81 minutos também, saímos tarde. Espero que isso não... Eita! Eu saí! É, mano, eu era o problema. 2x2 em 9 minutos? 82x89? Eu era o problema. Caraca, aí eu fiquei com a moral baixa, na moral. O elenco foi eu sair, os caras fizeram 2 gols. Impossível, cara. Impossível. E graças a essa bela atuação do nosso elenco, conseguimos 11 pontos de diferença. Foi um empate, né? Podia ter sido melhor, mas mesmo assim, tá ótimo. E ó, continuamos como titular, o meu medo era eu ter perdido a vaga, mas não. Ah, mas foi um jogo, pô. Eu tô há 4, 5 jogos jogando bem. Um jogo mal, tá normal, pô. Não é assim, não dá pra ser o melhor em todo jogo. Nem todo mundo é um Cristiano Ronaldo, Messi. Um Neymar. E agora a gente precisa ter uma boa atuação, pra que a gente não seja, né, reserva aí. Porque no último jogo foi mal. Bola lançada pra mim na ponta, recebi bem. Na área tem gente, tem que ter o toque, o cara tava muito em cima. Devolve. Isso na meiuca. Lancei. Nossa, eu juro que eu toquei pra frente. Acho que foi desviada, não é possível, cara. Eles vêm enxergando no contra-ataque pela ponta, um toque no meio da área, zaga, tira. Ó, eu sozinho. Tentei na frente, deu certo. Deixa eu passar. Calma. Ei, ei, lança aqui, ó. Ai, que demora. Toca pra mim. Beleza, sou eu. Tentei o chute. Tá bom, eu fui guloso. Fui, fui o mal. Ô. Ah, os caras não tocam na hora que eu quero, eu fico nervoso. Recuperei, toquei. Sobra de novo, mano. Eu não tô conseguindo chutar, que nem na última partida. Tá sendo sem pressada. Ó. Três contra três. Zaga se aproxima. Tentei o toque na hora. Ai. Tava impedido também, eu acho. Ó, não tem nenhuma opção, mano. Vou avançando. Toquei um pouquinho mais atrás. Deixa eu passar. Toca. Não, 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 não. Caralho, tu foi fome, moleque. Que chute nada a ver. Finalzinho do primeiro tempo, eles têm uma chance. Limpou, chutou. Mano, esse goleiro é o melhor do mundo. Eles têm ainda um cruzamento antes do final do primeiro tempo. Só atirar daí. Só da bicão. E cruzou. Ah, beleza. Tá de boa. Vamos pro segundo tempo. E cara, eu não tô jogando bem. Acho que se continuar assim, a gente vai ser substituído de novo. Olha. Que bolão. Cruza. Ai, valeu. E aí, juiz. Caramba, eu tentei tocar pro cara deitado também. Eu sou um gênio, né? Ixi, olha a ponta ali sozinha. Eles vão chegando pela ponta esquerda. Recebe no meio. Olha o perigo. Goleiro, você tá de parabéns, na moral. Se não fosse você, a gente ia perder todos os jogos até aqui. Mais uma vez. Vamos na velocidade, então, porque dá bom. Esse aí é grandão. Ele não vai alcançar. É lerdo. Não, não é brincar. Não. Toquei atrás. Ah, mano. Acerta o toque, mano. Que droga. Recebi. Ó, acertou. Caramba, não devolve assim, não. Não, devolvi. Não devolve assim. O cara, eu tô em cima com três marcações. Você tá tocando ali, pô. Tá maluco. Ó, essa rodadinha que eles dão, eles sempre dão essa virada e o zagueiro sempre cai. E o goleiro sempre pega. Daqui a pouco vai começar a subir a notificação ali. Risco de substituição. Fica vendo. Eita, de bicicleta o maluco deu, mas o goleiro tava esperto. Três oportunidades dele e a gente não conseguiu chegar na bola. E olha lá o toquezinho, bela, zaga. Meu Deus, o cara é mole, velho. Eu acho que a gente vai jogar com dois atacantes agora. Tenho a impressão que entrou um atacante ali, mas não tenho certeza. Dois atacantes é melhor. Ó, vamos. Tamo com três aí na frente acompanhando. O meio tá aberto, eu vou avançar. Calma. Tentei o drible. Ai, se passa ia ser linda, né, velho? Pô, exagerei. Tá escrito ali, joga simples. Olha lá. Ih, se sair um gol do contra-ataque da bola que eu perdi, é feio. Eles vão chegando. Tocou no meio. A zaga, tira a bola. Salvou minha pele, na moral. Agora a gente vai de contra-ataque também. É tomar lá da cá. Você pediu lá na frente, então vai lá pra frente, cara. Pô, o cara perde a bola e não avança. 87, a gente vai arranjando dois empates seguidos. Mas no finalzinho eu vou fazer. Eu vou fazer no finalzinho pra decidir, pra voltar à boa fase. Ó, um minuto. Última jogada, vamos. No meio tá pedindo calma. Calma, tranquilidade. Isso, devolve. Isso. Ai, fiz besteira. Mas a bola é nossa. Toquei. Faz. Vamos. É o quê? Pra cima deles. Um final com uma assistência de Felipe Du. Um jogo difícil. Olha, eu fiz besteira. Recuperei a bola. Toquei na frente pra assistência. Pra ele chutar de primeiro. O cara baixou. E fizemos, mano. Mano, que gol. Ó, ó, ó o cara baixando. Mano, se ele não abaixa, é na boca, tá? Boa, valeu. Pô, olha. Eu tava suando que eu falei. Mano, eu vou ficar à reserva. Mas depois dessa assistência aí, espero que resolva. Tudo bem que foi depois de uma tentativa de drible falha. Mas o importante é que a gente ganhou. O importante é que eu dei assistência. E a notícia do jornal faz jus ao jogo. O gol dramático de Barri garante a vitória do espanhol na final. Salvou o jogo, tá maluco. Inclusive, vou meter um treino aqui. Depois, eu não ganhei nenhum ponto de habilidade. Que eu tô precisando melhorar o toque do Felipe Duplo. Porque, olha, tá uma tragédia, viu? Tô com zero pontos. Não rola. E detalhe, tá? Ainda tamo aí 11 pontos à frente do segundo colocado. Então tamo tranquilo. E, ó, falta algumas partidas. Falta quatro aqui. Quatro aqui. E uma aqui. Então, falta nove partidas pra acabar o jogo. Pra ter a temporada. E eu vou começar a rumo titular de novo. Graças àquela assistência no final. Lança. Boa. Que bola lançada. Vamos pro ataque. Aqui, eu e o goleiro, o zagueiro na cola. Mas vai dar pra fazer um chute. Que chute horrível. Nossa. Vamos. E isso. Ai, se essa bola sobra ali no atacante na ponta, ia dar nóis, hein, mano. Olha o chute de longe. Mano, você pode chutar da onde for. O goleiro vai pegar todas. Ele é brabo, pô. Respeita. Olha a sobra deles. Mais um chute. Eita, na trave. Meu Deus, a sobra. Boa, zagueiro. Tirou bem. Vamos. Vou botar pra correria. O zagueiro, o lateral não espera que eu vou correr assim. Ele é um... Não, mas também eu não vou conseguir. Toquei no meio. Beleza. Deixa eu passar tranquilo. Isso. Um, dois. Um, dois. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. No meio. Isso. Eu vou limpar. Toquei. Ah, mano. Que dificuldade que eu tô hoje, hein, mano. Pior que na última episódio aí. Eu tava jogando muito. Hoje eu tô um bagre. Ó, chance. Calma. Passei do zagueiro. Agora é só chutar, mano. É sempre no último toque que eu não tô conseguindo concluir. Lançamento pra mim. Bota... Isso. Dominou bem. De esquerdinha. Vou chutar no... Direita. Boa. Agora sim. Agora sim. Ó, pedi no meio. Bela bola. Tentei limpar. Ah, mano. O que que tá acontecendo com você hoje, mano? Não tô tendo nenhuma oportunidade limpa. Ó, pedi a bola. Isso. Ai, no chão. Que bola horrível. Tá explicado porque hoje não tá dando nada. Você viu o que o cara fez ali? Era no chão, pô. Meu Deus. O que que o cara fez ali? Errou o chute na saída. O goleiro pegou bem. Pelo menos estamos chutando, né? Nessa partida eu já chutei duas bolas. Meu, o zagueiro foi que nem pateta ali, véi. O que aconteceu? Toquei no meio. Olha a oportunidade. Ah, calma. Devolve. Minha. Tentei limpar. O zagueiro tá na marcação pesada. Limpou. Chute. Três chutes a gol. Esse goleiro aí também tá de brincadeira, hein, mano. Cruzamento na área. Péssimo, né? Como sempre, esse cruzamento escanteio aí tem que dar melhorado, hein? Toquei na frente. Que tocaço! Que goleiro chato, mano. É o... É o... Peraí, quem é esse goleiro? Eu consigo ver? Tá com o cara que é o Diego, o ex-flamengo. Será que é ele mesmo? Ó, cruzamento desse cara aí. Você vai ver, ó. Se liga. Olha. Maluco horrível. Ô, técnico. Não deixa ele bater cruzamento, não. Pedi. Recebi. Calma. Tentei limpar o chute, meu. Ai, não consegui fazer, mano. Caramba, eles botam 7x8 na defesa na hora de chutar e fica difícil de passar. Zero a zero. Mano, os caras tão tocando bola meia hora, fi. Pra eles tá bom o empate, pelo jeito. Olha. Eles ficam trocando na... Na... Na zaga. Que coisa ridícula. Futebol medíocre. Não, a bola é nossa. Ah, já era. Acabou. Caramba, no finalzinho eles fizeram palhaçada ali. Empatamos. Bom, nesse episódio eu só dei duas assistências. Não fiz nenhum gol, velho. Ô, mas vou falar um bagulho pra vocês, tá? O goleiro dos caras pegou umas três bolas ali que, ó... Absurda. Subimos pro nível 11. Quatro pontos. Cara, eu vou colocar tudo, desenvolvimento. Dois em passe e dois em velocidade. Porque não dá, velho. Passe a gente tá muito mal. Já coloquei dois. Não, pior de tudo. O ritmo a gente já tá com o máximo. Talvez o problema seja a condução, sei lá. Coloquei dois em condução. Um só. Só tinha um. Beleza. Melhorei essas partes porque a gente tava muito mal, cara. Próximo jogo vai ser com Tuálavis. Conseguimos... Ó, a gente tá com 76 de over. Agora tava com 75. Continuamos como atacante principal. Cara, espero que agora seja o fim da zica e a gente consiga finalmente fazer um gol. Porque esse episódio aqui, vou te dizer. Mas na última partida teve uma melhorinha, pô. A gente jogou bem. Deu dois ou três chutes a gol. O goleiro pegou muito. Agora a gente vai conseguir marcar aquele golzinho nosso. Olha, palhaçada. Os caras tá aqui mocota, mano. Oito minutos de jogo e eles não avançaram. Só segurando a bola. Que doideiro. Virou moda agora? Os caras tá com medo de jogar com a gente? Quando avança, perde a bola. É isso mesmo. Recebi a bola sozinho. Eu vou pra cima. Tem espaço aqui. Passei. Faz. Pra desencantar. Valeu, valeu. Tamo chegando. Tô falando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando a nossa hora. Cruza aqui. Vem. Aff, Maria. Ei, recebi no meio. Calma. Se apresenta. Não se esconde. Boa. Quase que a gente faz gol. Nossa, consegui nem sair a palavra da minha boca. Quase que fazemos um, mano. Dá o seu jeito e toca aqui. Isso. Limpar. Chutei. Ah, nem fui no goleiro dessa vez. Toquei atrás. Chuta daí. Boa. Finalmente. 1 a 0. Peraí. Tava impedido? Não. 1 a 0. Caramba, que sofrência pra fazer gol nesse maluco. Agora. Abriu a porteira. E ó, tamo jogando bem. Dei assistência. Dois chutes a gol. Lança. Lançou pra mim. Na velocidade. Acaba com a zica. Acaba com a zica. Não. O que que tá acontecendo, cara? Ah, mano. Não dava pra dar fake shot porque tinha um zagueiro em cima. Então, fiz o que deu. Ah, cara. Tá. Vou tomar um banho de sal grosso. Deus me livre. Vai. Toca pra mim. Isso. Toquei aqui no canto. Na meiuca. Bem. De primeira. Tava de costas. Que toque. Linda. Faz, 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 faz. Boa. Aí não tem como. 2 a 0. Virou faceio. Aproveitar que o time tá com a moral baixa. E vamos pra cima. Vai que sobra um golzinho pra nós. Pedi lançamento. Na ponta. Bela. Eu não quero nem saber. Vou pra cima. Deixei pra trás um. Limpei. Vou chutar. Ah, mano. Não é possível. Tá impedido. Não é possível. Hoje não vai rolar, mano. Ei, recebi. Só eu. Puxei. Ah, eu pensei que o cara ia tropeçar ali, mano. Eu que tropecei nas palavras. Meu, que patagoiada rolou ali no meio. Que péssima essa zaga foi agora. Ó, o time não tá querendo vencer não. Olha a besteira que tão fazendo ali. Vamos de contra-ataque. Lança. Lança. Isso, na velocidade. O jeito que eu gosto. Ele não vai alcançar. Agora eu faço. Agora eu faço. De um jeito ou de outro. Chutei de esquerdinha. Ah, não é possível, cara. Não é possível. Tô perdendo todas. E foi por muito, mano. Cara, ô. Nossa. Isso é atacante. Isso porque eu sou atacante, hein. Eu chutei. Olha lá. Finalizações. Cinco vezes a água e cinco. E não consegui fazer nenhum. Pedi a bola. Eu pedi a bola. Faz tempo. Você demorou. Dei a giradinha pra limpar. Chutei de longe. Não vai entrar. Hoje não vai entrar. Esquece. Hoje não é meu dia. Troquei de primeira. Vamos no contra-ataque. Toca aqui. Toca aqui. Ah, mano. Toca. Boa. É agora. Chutei de longe. Ah, não vai entrar. Oh, umas dez finalizações. Toca. No chão. No chão, amigão. No chão. Fim de jogo. Mano. Meu amigo, tanto que eu chutei no gol, não tá escrito, tá? Hoje foi um episódio que a bola não quis entrar. Não adianta. Podia fazer de tudo. A boa notícia é que a gente tá muito perto. São sete gols, sete jogos pra acabar a temporada. E a gente tá na liderança disparada. Oito pontos à frente do segundo colocado. E a gente ainda tá com um jogo a menos que eles. Então, assim, a gente tem tudo pra ser campeão nessa temporada. Eu espero que no próximo episódio a gente consiga finalmente finalizar essa temporada. E conquistar o primeiro título aí pro Felipe Duro. Porque esse episódio eu vou contar pra vocês. A bola não quis entrar. Deixa eu ver o negócio. A gente continua como titular. Não estamos perdendo a vaga. Isso é bom. E se você gostou do episódio, deixa o seu like. Se é novo no canal, se inscreve. Seja muito bem-vindo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.